Após praticamente quatro anos entre obras e paralisações, foi inaugurado o viaduto entre as avenidas Brasil e Mogiana. O empreendimento custou 12 milhões de reais. Segundo dados da Prefeitura, o dispositivo atende o corredor de ônibus Norte-Sul e pelo menos 384 mil usuários do transporte público. Autoridades e entidades representativas acompanharam a liberação da via e falaram também sobre os transtornos recentes com as obras de mobilidade. Foi a que de fato nos deu mais trabalho do ponto de vista da gestão, em função da interrupção das obras por duas vezes, por inadimplência, descumprimento do contrato das empresas, tivemos que relicitar, mas está entregue. É importante que com essa obra a gente entrega os 21 quilômetros de 11 avenidas dos nossos corredores dos 56 quilômetros, dos quais oito já foram entregues e três estão em obras para serem concluídos até o ano que vem. E com a frota de ônibus, dois terços delas, mais de 200 ônibus já rodando com ar-condicionado, conectividade, wi-fi, carregador de celular, dando mais conforto, segurança e menor tempo de deslocamento para as pessoas que usam o nosso transporte coletivo. A proposta deve vir amanhã, mas nós já estamos trabalhando antecipadamente em cima de outras alternativas, eu não posso perder tempo. Bom, o desafio é motivar esses impactados, o entorno sofreu por quase dois anos a obra parada, comemoramos hoje uma vitória do empreendimento, mas é o que você falou, quem vai pagar essa conta? Essa é a preocupação. Nós da Associação Comercial trabalhamos desde o início de todo o plano mobilidade para diminuir o impacto. Sabemos que os percalços jurídicos que impedem a obra causam esse transtorno. Não foi só essa, outras obras passaram por isso. Estamos vivendo a 9 de julho um problema muito gigantesco, só que os empresários não podem pagar essa conta. Essa é a nossa briga diária com o poder público. Que tipo de contrapartida esse pessoal que sofreu, está sofrendo, possa ter no futuro? E você tem tira viva! Ex